Oi, oi, oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, vídeo de série Survive no... Como é o nome do jogo? Não vou dizer, só... Craftsman! Tu nem se enfoca comigo! Arthur, eu tô tentando aqui. Já vai deixando aqui para dar sorte aqui para o Arthur, porque... Ele tá na situação um pouco... Eu vou ter visto sobre o medo que eu tava. Bom cara, Arthur, vambora lá para cima. Tchau. É... O que que eu ia falar? Vocês deixem like, se inscrevam, ativem o sininho, faz o borogador todo, o vídeo já começou. Vamos dar continuidade, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque tipo assim... Eu e Arthur, com esse criador de monstros, a gente ficou rico. Rico é pouco. Milionário. Milionário é pouco. Trilionário. Porque a gente tem tanto ouro em armadura, que vocês não tem noção. Olha só aqui. A gente sofreu um pouco, morreu uma, duas, três vezes, mais de trinta. Morremos. Mas a gente tá bem de vida e feliz, né Arthur? Eu não tô não. Cala a boca, eu tô tão feliz sim, menino. Uma felicidade. Arthur, vamos, sério, vamos sair daqui, vamos deixar um pouco de lado esse criador de monstros. Vamos voltar para a vida real lá em cima. Pô, quando a gente voa já tá cheio de zumbi aqui, querendo matar. Mas tem nada não, a gente tem que dar um up na vida lá em cima, porque lá tá parado. Será que eles deixaram 50 likes? Pera, o episódio ainda não saiu. Não, ainda vai demorar um pouquinho a sério, porque a gente tá gravando um monte de vídeo, entendeu? Ao mesmo tempo. Aí é favorito, faz. O que? A gente pega e... Nesse vídeo aqui eu mostro. Se bater os 50 likes no segundo, é que tu publica. Não, não precisamos fazer isso. Deixa bater os 50 likes no segundo vídeo, que eu acho que eles já bateram. Esse negócio aconteceu um bando de tempo, porque esse daqui é o quinto episódio. Não, não precisa. Sei lá. Não precisa, não precisa. Arthur, eu vou subir lá pra cima. Vou pegar algumas coisas lá. Não sei o que, mas eu vou. Primeiro, eu tenho que caçar alguns animais, porque eu tô com extra fome. Eu até avisei que era pra tu subir. Não vou nem falar nada. Eu vi um... Você é um burro ou um jumento? Eu acho que é burro. Eu não lembro, eu não ouvi mais. É burro, é burro. Eu vi um burro e pensava que era uma vaca de tanta fome que eu tô. Esse jogo faz coisas com você. Trigo não cresce, fome aumenta. Vou caçar algum animal aqui e já volto, tá? Finalmente, meu empregadinho doméstico tá conseguindo algumas carnes pra mim. Pra mim, vírgula. Pra nós. Isso aí. É o certo, pra nós. Eu sou um patrão de qualidade. Eu dou comida pros meus empregados, sabe? Arthur, eu já não tô podendo correr novamente. Então, eu não sei se é a minha idade que tá chegando ou se é a fome. Nem copos frangos que tão ali, né? Que frango? Tô correndo atrás de uma vaca. Não acredito. Um cavalo. Um menino. Eu tô rico. Arthur, tu não tem noção. O quê? Encontrei um monte de bicho. Eu nunca vi tanta comida na minha vida. Sério, porque eu tô passando por uma fome nesse jogo. Tu não tem noção. Eu não tô podendo me inventar como eu não. Movimentar os pés de direito. Conselho da mãe de Arthur. Ouçam. Ainda bem que não falou. Já tem comida suficiente pra nós? Porque, tipo assim... Eu tô pegando mais calão. Sério, pessoas. Tá difícil de começar a criar a vida nesse jogo, sabe? Tá muito complicado. Depois de você morrer mais ou menos umas 30 vezes... Fica difícil começar do zero, né? Quem não deu a ideia de ficar dentro daquela caverna? Hã? Pra lembrar? Hã? Quem deu a ideia de ficar dentro da caverna? Eu não dei a ideia de ficar dentro. Eu ia a gente pegar um monstro lá, né? Um monstro lá. Tô pegando aqui da que eu coloquei. Eu coloquei aqui com ele. Arthur, eu coloquei uma tripa de porca aí pra mim, por favor. Você falou que eu fui eu. Eu acho melhor a gente descer lá pra baixo de Sócrates. Porque tá escurecendo. Eu peguei. Tá escurecendo e você passa... Ó, já tem uma galinha assassina. Corre. Arthur, não me deixa aqui sozinho, não? Porque ainda eu tô ofertando a carne pra levar pra comer lá embaixo. Ah, mas eu vou comer a carne cura. Eu tô nem aí. Carne cura dá doença? Dá doença, mas eu vou comer. É um jogo. Arthur, vem dormir! Quando Arthur vir dormir, eu volto com vocês, tá bem? Eu tô aí ainda? Tá aqui ainda. Pessoas? Voltei! Ainda bem. Esses episódios não tá sem nada produtivo porque a gente perdeu muito tempo naquela caverna velha chata. Pra você. A caverna chata. Vim! Pra você, eu não mandei você sair daí. Aquela caverna muito da chata, muito da ignorante. Você faz coisas lá que não quer. Sabe o que eu vou fazer? Eu não sei. Acho que é uma viagem pra Nova York, tô muito exausto. Entendeu? Criar essa série survival. Com aquele tanto de monstro que a gente tá adotando. Não sei o que que tá acontecendo. Mas pelo menos a gente ficou rico, né? Nerto? Não. Eu pergunto. Eu mesmo tô me sentindo rico porque eu tenho a armadura de ouro que eu tenho. Sendo que ouro é muito desgastante. Ainda é toda encantada. Arthur, eu vou fazer uma exploração aqui pelo mundo com os inscritos. Depois eu volto contigo, tá? Nossa. O tesouro tá calado aqui fazendo minhas coisas. Eu acho que travou tudo. Não, 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 não. Sério. Ô joguinho pra ter anúncio. Eu quase pego uma carne podre. Eu sou alérgico a isso. Gente, vamos continuar com a exploração. Encontrei um cavalo. Eu encontrei cinco. O esqueleto. E o esqueleto atira de lado. Pelo menos rapidamente eu matei ele. Tô faltando. Tem porco, mas só que os porcos tão muito longe. Tem uma ovelhinha ali que tá bugada. Eu vou ajudar a pobre. Sou uma pessoa que tem uma alma caridosa. Arthur, tu tá achando que eu vou mesmo matar a ovelha. Tu sabe que eu não sou disso? Sou uma pessoa que quando vai ajudar sem interesse nenhum. Pra quem... Gente, quem já não tá assistindo a série? Bota aí nos comentários quantas vezes você já viu o Gabriel matando ovelha. Eu caí pra salvar a ovelha. Se eu tiver seca, eu não tô... Bota aí nos comentários que tiver o tanto de vezes, vai dar uma curtida. Sério, eu não tô conseguindo pegar mais nada porque eu esqueci meu machado lá embaixo. E as ovelhas continuam presas lá em cima. Eu estou. Gente, eu vou dar uma biciculada nessas ovelhas? Sério, as meninas não ajudam. Cadê? Eu vou tentar a sublinha pra salvar esses bichinhos. Arthur, agora já que faltou energia, comecei a inventar história pra três minutos de vídeo. Sendo que só tá eu no mundo. Eu queria fazer alguma coisa, mãe. Fala, Agi, mano. Tu queria fazer o quê? Só pra falar, falta energia. Negredo. Como não temos wi-fi, não dá pra gente jogar. Porque tá sem wi-fi, né? Teve gente que falou que esse negocinho amarelo da abóbora dava na direção de uma vila. Mas só aconteceu pra que direção, tá seguindo? E além disso, tem rosto e abóbora pra tudo que é lado. Sete minutos e meio de vídeo. Quando é dez minutos de vídeo, eu paro, né? Pra gente não perder tanto assim o sexto episódio. E até é bom ter faltado... Não, no caso, não é tão bom. Mas pelo menos a gente não vai ter que estar assistindo aqueles anúncios chatos e etc, né? É, vai, eu vou lá embaixo. O que é que eu tava fazendo lá embaixo? Arthur tá comendo um bombom que não quer dividir comigo. Era pra gente tá mostrando como é que é a palavra. O... Como é que é a palavra, Arthur? O que? O cenário. O cenário não. Por trás da câmera. Sendo que não é nem câmera, né? É só a tela do celular. Aí a gente pica o dia tá mostrando. Seria legalzinho. Olha, um bombominha pra nós dois. De quem será esse, Bobô? Eu aqui trabalhando duro. Aqui. Com vocês e o povo pegando ali os meus bombons pra comer. Sendo que eu paguei por esse bombom, tá? Mentira, isso aí é o que eu ganhei. Arthur, eu tô matando vaca pra comer e tu pegando meu bombom. Isso aí também é um aniversário, Gabi. Ah, que aniversário. O bruxo só completa aniversário de mil e um mil anos. O quê? Bruxos. O quê? O quê? Sério, gente. Até que o episódio não tava tão legal. Não tava tão legal pra mim, mas... Mas aconteceu do que aconteceu, né? Faltou... Faltou energia. Antes de terminar o vídeo, eu quero ir com vocês lá embaixo pra gente ver como é que tá a... Arthur já chegou um perto de mim, agora há pouco. Mas mesmo assim, eu vou lá embaixo saber como é que tá a situação que eu quero ver. Vai que eu encontrei um zumbi com 10 mil diamantes, né? Arthur, tu tampou a saída, não foi? E dele tampou. Ainda bem. Sério, tem muito zumbi. Mas vamos só matar... Não sei, acho que eu não vou ficar aqui não, porque se eu ficar aqui eu vou acabar me dando mal. Então, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Peço desculpas, mas a gente não pode fazer nada, né? Falta energia. O próximo episódio, eu espero que seja bem mais produtivo do que esses dois últimos, entendeu? Tô achando eles um pouco fracos, acho que vai anoitecer. Ah, tem nada, não vou ficar aqui em cima, é melhor do que ficar lá embaixo. Pelo menos aqui tem uma sorte e monstro pra você. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Faz o buraco todo e até o próximo. Tchau. Tchau.